Oi, amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui no cantinho, estão ouvindo barulhinha, e a Holly comendo o papazinho dela. Bom, gente, em primeiro lugar, eu espero que todos vocês estejam bem, peço a Deus que dê saúde para cada um de vocês também continuarem fazendo os produtinhos, vendendo, ganhando dinheirinho, né, gente? Porque tá muito difícil, então temos que nos virar nos 30 aí. Então, eu já peço, se você não se inscreveu nesse canal, ainda se inscreva, vai estar dando uma força para o nosso canal crescer. Ativa o sininho, assim você recebe todas as novas loucurinhas aqui do canal Rosilete. E também peço que deixe os anúncios, deixa correr solto aí para estar ajudando, assim ajuda o canal a crescer. Curta bastante, compartilhe. É isso aí, amores! O que a Rosilete está inventando? Bom, aqui nessa bacia eu já tenho um sabor ralado no grosso. Esse aqui já está quase seco, ó. Pegou só o dia todo hoje e eu ralei sem gravar. Eu ralei aqui, ó, nessa parte mais grossa. Porém, eu vou estar fazendo uma receita de um tiramanchas caseiro. Fazer um sabor em pó tiramanchas super potente. E vamos usar como essência para perfumar dois sabonetes. Eu nem sei quantas gramas que tem esse sabonete aqui. Mas deve ter mais 60 gramas, é da Natura. Ai, que fresca, né? Usando sabonete da Natura. Eu ganhei da minha amiga, da Mari Ramos. Ai, Mari, ó, que pecado, né? Eu podia estar usando e não tomar banho, né? Mas é tão cheiroso. Então, eu vou estar usando esses dois aqui, vou ralar. E vou estar usando mais essas duas barras. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse sabão aqui pra vocês, que agora eu nem lembro qual é o nome dele, mas depois, antes de acabar o vídeo, eu olho. É muito sabão pra minha cabeça, gente. Arrole, por favor. Então, eu vou ralar esses aqui. Vou misturar com esse. Vai tudo pro sol e o sabonete vai ralado junto. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês como ele vai estar sequinho já, tá bom? Isso vai demorar, tá? Dois, três, quatro dias, cinco dias, uma semana, porque aqui o negócio é bem úmido. Demora pra secar mesmo. Desculpa, mas é que a equipe aqui é grande. A segurança do canal Brasilite, vocês estão vendo, né? Então, tá bom. Quando eu tiver com esse sabão todo sequinho, né? Quer dizer, esse aqui ralado, esse aqui, vou misturar com esse todo, todo seco, a gente volta, porque tem mais ingredientes maravilhosos aí pra gente acrescentar aqui. Beleza, amores? Então, até mais. Agora, a rosilete vai pra ralação. Olha aqui o nosso sabão. Eu misturei, vocês viram, né? Misturei os dois tipos de sabão caseiro com os sabonetes. Isso aqui tá num perfume, ó. Tá bem sequinho, mas levou muitos dias. Hoje, inclusive, tá chovendo aqui. Olha aqui, ó. Então, eu vou bater todo esse sabão no liquidificador e depois eu volto pra gente finalizar. Deixa eu dar um conselhinho pra vocês. Não só queim muito de sabão, senão ele fica sofrido, o pobre do liquidificador. Aí pode queimar, ó. Até aqui dá pra suportar. E eu faço assim, ó. Deixa eu tirar um pouco de sabão aqui da minha mão. Eu fecho o meu liquidificador, daí dá pra fazer isso. Eu coloco a mão aqui e aqui. E vou segurando com máquina e tudo e ele vai bater. E eu vou fazer isso com motor e tudo, tá? Porque se você deixar ele nessa posição só ligado, ele vai queimar. Ele não vai aguentar. Então, eu vou bater tudinho e volto pra mostrar pra vocês como ele ficou no final. Então, está aqui. Olha, no meu não ficou super fininho, porque o meu liquidificador tá fraquinho. Fica um pedacinho, outro, mas vai... Faz isso aqui, amassa, ó. Ou se tiver uma peneira, passa na peneira. Eu tenho, mas eu nem vou passar. Eu vou deixar ele assim mesmo, porque já está perfeito. É porque o dia também... Ah, não, tá úmido, né, gente? Olha que delícia. O tanto que rendeu. Nossa, uma maravilha. Então, é isso. Não vai precisar pôr mais nada aqui. Está cheirosérrimo. Está perfeito. Está muito bom. E eu estou afungando, porque eu não coloquei máscara aí. Já espirou ele um monte. É isso, amores, ó. Vale a pena ter o teu sabão em pó, feito por você. Caiu uma sementinha aqui. É coisa do abacateiro, tá? Está florindo. Está perdendo as flores. Então, vale a pena. Não perca tempo. Faça o seu. Faça para vender também. Porque uma pequena porção... Na verdade, você pega uma conchinha daquela e coloca na máquina e é o suficiente. Vou fazer uma judiação com vocês. Vamos ver se está espumando. Só preciso pegar uma aguinha em uma bacia e já volto. Vamos lá. Olha. Estou com a mão cheia de sabão. Esse é só o da mão mesmo que eu vou tirar aqui. Eu já aproveito para lavar a minha mão, né? Minha unha está cheia de sabão também. Olha isso. Que maravilha. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena. Nossa, para a limpeza da roupa, então, nem se fala. Olha aqui. Só o que estava na minha mão. Não há necessidade de eu colocar mais sabão aqui, sendo que a minha mão estava impregnada, né, gente? Olha só que delícia. Curado, cheiroso, perfeito, maravilhoso. Façam o de vocês, como diz a minha amiga, anice salgado, tudo junto e misturado. Maravilhosa anice. Anice faz muito sabão em pó. E anice trata os dela como príncipes. E os meus também são príncipes. Então, está aqui. Espumando muito. Vai limpar muito a roupa. Espero que vocês façam, gostem. E me contem aí nos comentários se estão fazendo alguma receitinha da roseleite. Um beijo, meus amores. Fiquem com essa delícia. E até a próxima loucurinha da roseleite. Tchau, amores. E aí E aí Obrigado.